Olá, boa tarde! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso segundo dia de apresentações culturais em nossa segunda Bienal Internacional de Música, IFCE, Paula Bel do Nascimento, segunda BIMUS. Eu me chamo Thais Matias, sou professora de Música do IFCE Campus Limoeiro do Norte e é com grande satisfação que venho apresentar para vocês a nossa atração de hoje, o Duo Cruz e Costa. O Duo Cruz e Costa é formado por Marcilane Cruz, clarinetista, e pelo Renato Costa, pianista, ambos professores do IFCE Campus Sobral. Eles conduzem um projeto de extensão Clássicos em Pauta, que atua na democratização do acesso à música erudita. Através de recitais didáticos, os professores promovem atividades de formação de plateia para música de concerto, visando a ampliação da experiência cultural dos alunos do IFCE e público externo. O Duo está em atividade desde 2018, apresentando-se em Sobral e em Fortaleza. Com vocês, Duo Cruz e Costa. E aí Amém. 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 Amém.